E agora a gente vai falar sobre a disputa, a corrida pelo Palácio da Cidade. Em resposta da existência de Luciano Nunes, de concorrer à Prefeitura de Terezina, o PSDB Municipal lançou hoje um novo nome para disputar o Palácio da Cidade. O do ex-senador João Vicente Claudino. Não é qualquer nome, é um nome de peso. A Sheldon esteve lá, fez a reportagem, daqui a pouco ela comenta com a gente. Acompanhe. Reação no ninho tucano. O PSDB Municipal decide lançar a pré-candidatura do ex-senador João Vicente Claudino à Prefeitura de Terezina. Eu afirmava isso, que colocava meu nome de candidatura à prefeito pelo PSDB. E aqui nós estamos reafirmando. Aqui nós estamos, acho que, iniciando um processo. Já perdemos um bom tempo, então nós temos que recuperar esse tempo. O presidente do partido em Terezina, Edson Melo, afirma que a autonomia para decidir sobre candidaturas para as prefeituras é da instância municipal. Quem decide nas eleições municipais, em todos os municípios, independentemente de número de habitantes, é o diretório municipal. Se houver algum conflito em termos locais ou regionais, quem decide é o diretório nacional. E para ele decidir, acima do diretório municipal, ele tem que fazer uma intervenção e colocar para fora. No encontro, os tucanos reuniram 18 ex-secretários das gestões de Firmino Filho. E afirmam que o posicionamento de Luciano Nunes representa uma minoria entre os tucanos históricos. Se a gente for olhar com quem Firmino fez, fez conosco. Isso é importante. E a população sabe, a população sabe. O que representa, do ponto de vista político, é a coerência. A coerência. Kleber Montezuma, cobrando coerência. Ele que foi secretário de educação de Firmino Filho, foi candidato também ali contra o doutor Pessoa e perdeu a eleição. Ele não está no PSDB não, né? Não, ele rememorou exatamente que saiu do partido no ano retrasado. Segundo ele, porque não teve espaço para concorrer ali para o Senado. Segundo ele, foi meio que levado a fazer isso, saiu de sato. Agora a gente percebe que existe aí uma gangorra, né? São duas forças, a força do Diretório Municipal, a força do Diretório Estadual, aí com entendimentos diferentes. Hoje foi uma reação ao que Luciano Nunes fez ontem. Luciano Nunes trouxe muitos nomes, de fato, da era Firmino, como a própria Bárbara do Firmino. Fernando Said também, que é um tucano histórico, dentre outros nomes. Mas o que eles reivindicaram é que hoje foram apresentados 18 ex-secretários que seguem nesse entendimento no 45. E por que isso é tão importante? Porque a gente fala tanto sobre isso. Porque existe o sentimento de nostalgia às gestões de Firmino Filho. Pelo menos é isso que os estrategistas políticos de campanha acreditam, que esse é o sentimento de boa parte da população. Então, o nome de Firmino Filho sempre vai ser muito lembrado nessas eleições de 2024. Edson Mello aí reafirmou a sua força dentro do Diretório Municipal. Acredita que o nome de João Vicente Claudino é muito acolhido também pela instância nacional, que tem o entendimento de, nas capitais com mais de 100 mil habitantes, como é o caso de Teresina, lançar aí a candidatura própria. É que, claro, existe também um viés que pode vir a se tornar uma indicação de vice na chapa com Silvio Mendes. Pois é, muitos pontos aí para a gente pontuar. Tem a questão dos ex-secretários de Firmino. Vi ali o próprio Paulo Lopes, hoje vereador, era secretário. A Luísa Sampaio estava lá também. A Luísa Sampaio. O Marco Antônio Aires, que foi secretário da Sendu, muito próximo também de Firmino. O Kleber Montezuma, figura histórica ali também. Dentre outros, você está vendo as imagens aí do vereador Paulo Lopes e também do vereador Edson Mello. Agora sim, João Vicente Claudino, ex-senador, um nome forte. Ele que falou aí na entrevista de que ele estava colocando o nome dele ali na mesa sempre. Mas havia, Sheldam Magalhães, uma discussão de que ele poderia ser, na verdade, o vice na chapa de Silvio Mendes. Como é que fica essa costura? Ganha força agora? Sair, acredito que nesse momento a principal discussão é em torno da força política do PSDB em Teresina. Os dois grupos, tanto o Diretório Estadual falou ontem nisso, de uma estratégia para montar uma chapa proporcional competitiva. E Edson Mello falou a mesma coisa hoje. Então, para eles, o entendimento do Diretório Municipal, nesse caso, de tornar o PSDB competitivo, de tornar o PSDB mais forte em Teresina, porque a gente sabe, a gente acompanhou esse apagar das luzes no partido nos últimos anos, passa por esse lançamento de uma pré-candidatura nesse primeiro momento. Agora, claro, tudo na política, principalmente na eleição majoritária, é a questão da viabilidade. Ele vai ter viabilidade? Mas primeiro ele precisa trabalhar o nome dele para isso. É, ele falou. Tem consciência de que ele está entrando no jogo um pouquinho atrasado. Isso, mas o principal entendimento que nós que cobrimos política, o dia a dia, nos bastidores, até hoje, era que, de fato, o João Vicente Claudino é o nome mais forte hoje para compor a chapa com Silvio Mendes. A gente está acompanhando essa questão do Ninho Tucano, entre o Diretório Municipal e o Diretório Regional. A gente vai trazer informações.